Bom dia a todos. Na tarde desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff visita as obras da Vila Olímpica no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. A presidenta retorna à Brasília no início da noite. E na manhã de hoje, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, realiza o segundo leilão da telefonia 4G. A Anatel vai analisar e julgar as propostas apresentadas pelas empresas de telefonia interessadas em operarem na frequência de 700 MHz. De acordo com a agência, nessa faixa de 700 MHz, vai ser possível levar telefonia de quarta geração e também internet de alta capacidade até as áreas rurais, com custo operacional mais baixo. Atualmente, o 4G no Brasil é operado na faixa de 2,5 GHz. Daniela Almeida, direto do Planalto. A 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